RICKY GOT THE VIBE GOIN MAMI ERE ENDE CAMBIAN ASA MIMI ESTA CAMBIAN POR ESCITO CHÃO NÃO PRA ESCITAR ONDA QUEDO COMEÇO NÃO SINGEMO CHÃO PRA PAPIA NÃO QUEMEM E TÁ FRUSTRA E TRAIXON DA BIN FEINETO E SUN CO NUNCA BON SPERÁ PERO ASSIN NÉ BIDA DA MI TA BOUNCE BAG DITO COS DI EXPERIENCIA MA SINHA SING EMOCHION PRA PAPIA NÃO QUEMEM E TÁ FRUSTRA E TRAIXON DA BININETO E SUN CO NUNCA BON SPERÁ PERO ASSIN NÉ BIDA DA MI TA BOUNCE BAG DITO COS DI EXPERIENCIA MA SINHA MA CABI INQUE CODE AUTO CABI SER UN DIL COI HIGHWAY TO PARANOIA GLASERA OU O DESPILA PERO ASSIN NÃO QUEMEM E TÁ FRUSTRA PERO ASSIN NÃO QUEMEM E TÁ FRUSTRA PERO ASSIN NÃO QUEMEM E TÁ FRUSTRA INVESTIGACIÓN RIBA MI NOMBRE NÃO QUE SADEN QUI MI TACA NÃO DEI FOMA NERA NÃO NÃO PASSA ESPERA IN LUPIDA DI SUA BOQUERA E DEMBOMENSO VAI TRAENDO E QUEDA ATRAS ASSIN NÃO QUEMEM E TÁ FRUSTRA PERO ASSIN NÃO QUEMEM E TÁ FRUSTRA PERO ASSIN NÃO QUEMEM E TÁ FRUSTRA MI TÁ FRUSTRA PERO ASSIN NÃO QUEMEM E TÁ FRUSTRA Me ta bounce back to post e experiência é uma sinhá Com esta pula vai, pior ainda nada não cambia E a mim tem mesmo um gai, ta assim na nanta papia Tu olor ta quita, tu me smile, bobo aque, temi caro E se a chocou queda forte, passa outra coisa, um copo passa Bota in it, bota in it, aqui bombo vira soft Matendo o som, vai vendo um coque broche, pero raya drop E se to chão assim me frio, pensa em mim ta show no love Pensa em mim ta show no love Na minha vida e a me dá senha, porque o que eu disse aqui A mim tem mesmo, mas na tua casa, um copo passa Sem emoção papia, não quer mesmo, me ta frustra E traição tá bem finia, tens um cun nunca bom esperar Pera sin minha vida ta, você me dá bons Vem que tu goste de experiência mas senha Sem emoção papia, não quer mesmo, me ta frustra E traição tá bem finia, tens um cun nunca bom esperar Pero assim nem vida tá Me tá bom, sabe que tu fôs de experiência, mas sim, ya